Bom, a palavra que eu quero deixar hoje, nesta noite, é que nós fazemos parte do projeto esportivo e na qualidade de também um governador ou um... sempre esqueço o nome dessa palavra... Voluntário. Um voluntário, voluntário da pátria. Nós tivemos um contato com a escola em qual nós fazemos parte e tivemos a oportunidade de falar a dois grupos de jovens que esses dois grupos formaram um grupo 39 pessoas e o outro grupo 37 pessoas. E o que nós falamos? Nós contamos uma história dos cursos que vão ser ministrados lá para aqueles garotos, já que é o curso médio agora. E desses, através da história, nós conseguimos mostrar a eles que eles possam estar motivados para o mercado de trabalho. Pois que nós temos visto que todas as oportunidades que se tem de que haja uma colocação com tantas vagas que existem no nosso emprego, principalmente aqui na nossa cidade, não conseguem ser colocadas pessoas da nossa própria cidade. Porque sempre nós temos ouvido isso, que as pessoas que se apresentam técnicos ou pessoas que já fizeram algum curso, eles não estão preparados para passar nos testes, nos exames, para ocupar vagas, mesmo de aprendizes. Nós temos visto isso. Então, nós nos propusemos a dar cursos profissionalizantes a esses jovens com o respaldo do nosso projeto esportivo. E como? Mostrando a eles aqueles cursos que o habitariam, ou habilitariam para que eles pudessem, quando eles fossem solicitados para fazer os testes, ter condições de conseguir passar nesses testes. E das pessoas que nós mostramos, os cursos que podem ser feitos, havia 39 num grupo e 37 num grupo, nós tivemos um número de... No primeiro grupo, foram 19 que se inscreveram. E no outro grupo, 17 pessoas. Estão formando assim, 19 mais 17, são 36. 46, não, 36, 19 e 17. 36. 36 pessoas. E nós estamos aguardando agora, no início de setembro, que a coordenadora da escola consiga as datas para que nós possamos ir lá e fazermos os treinamentos. Esses estudos serão feitos através de treinamentos. Teremos a participação de pessoas que estão ligadas à Prefeitura, para que eles nos indiquem quais são as empresas que estão solicitando pessoas para serem colocadas. Para que as pessoas que forem treinadas possam concorrer com as vagas que têm na nossa cidade. Então nós notamos que o que está faltando, nas nossas escolas, é motivação para que eles sintam interesse em continuar os estudos. Os treinamentos que nós faremos serão motivacionais para que depois eles façam cursos com quantidade de horas maiores e eles possam conseguir vagas e ter vagas não só de aprendiz, mas ter até alguém que seja profissional. Então, a Igreja Divina Natal tem feito parte desse projeto e nós esperamos que realmente, dessas pessoas, elas consigam, como elas fazem parte desse projeto, que elas veem todas as cartas de sexta-feira, nós que vêm aqui, através do Carabé e também dos outros, futebol, futebol masculino e feminino, que eles possam fazer parte da Igreja, ele e suas famílias. Então, eu como evangelista, que fui nessa Igreja desde o início, quando era diretor do Departamento de Evangelização da Primeira Igreja, e nós viemos para cá, contando história, realizando o trabalho de evangelização, nós vamos fazer agora, através de cursos profissionalizantes, e mostrando que Cristo quer, não só salvá-los, mas também tirar das ruas, das drogas, dos vícios, da perdição. Que Deus nos abençoe. Nós já vimos que, o Bíblio já falou, durante a semana, o Mogi estará completando 451 anos, então, as meninas do futsal estarão desfilando, e nós queremos que a Igreja esteja apoiando. E esse projeto que o irmão Evariz falou, faz parte do escutolar, e por isso, nós estaremos, e elas estarão desfilando, com a camiseta da nossa Igreja. O Bíblio já pediu, quem tiver camiseta, traga, né Bíblio? Você vai vir para lá? Então, pode vir. Então, enquanto o Bíblio está vindo aqui, ele está trazendo as camisetas, é muito bom. Depois, eu vou falar mais uma coisa dele, e ele vai orar. Vamos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Como o irmão Evariz disse, nós temos tempo da certa oportunidade, né? E nós fizemos aniversário 29 anos da Igreja, o Mogi está fazendo 451, na próxima quinta-feira, e nós ganhamos presente, que o tema dos filhos vai ser já nos abertos. e nós aqui, a escola Cláudio Abraão e a Narcisi Águia, que é a escola nossa aqui, vai estar desfilando, falando sobre o futsal. O futsal é o futebol de salão, é o que nós praticamos no nosso projeto. Então, nós tivemos essa oportunidade de sermos convidados para as nossas atletas, porque o Cláudio Abraão vai estar saindo com o futebol masculino, e nós vamos participar com o futebol feminino. Graças a Deus, nós temos uma equipe muito forte, do futsal feminino, é um trabalho forte que está fazendo o gesto aí. Graças a Deus, nós temos esse, vamos dizer, talento de trabalhar no futebol, né? E temos o, hoje, nós temos o melhor time feminino da categoria sub-15, e temos o projeto social. Nós pretendemos ser o melhor de Mogi, o regional, vamos escutar esse ano. Essa aqui é a Bruna, a Maria conhece a nossa capitã do nosso time, né? Nós estamos falando aqui da escuta alaica, esporte, cultura e prazer, onde que entra a cultura, que o Valvalista está falando aí dos cursos. Mas o mais importante pra nós é evangelismo, que é o evangelismo. Então nós estamos representando aqui a nossa comunidade, da Vila Natal e a Igreja Batista de Vila Natal. E peço que o irmão esteja orando pelos professores, professores, eu, Gerson e a Mara Coutinho, né? E o irmão Valvallista, que participam conosco, pra que nós possamos, nesse dia aí, estar representando a nossa igreja e a nossa comunidade. E o pedido que eu pedi para os irmãos amanhã, nós vamos sair com 30 alunos. A escola toda vai ser o pessoal do projeto, o Narcisia A. Pra vocês verem a oportunidade que nós estamos tendo. Se o irmão tiver a camisa antes aqui, por favor, se puder emprestar pra nós, depois nós devolvemos. Eu anoto aqui o nome aqui, com a caneta especial, depois eu pego a minha xerozinha. O pessoal dele aqui, possa emprestar pra nós, mas que nós possamos sair com 30 alunos, tudo informizado, com a camisa do nosso projeto, da igreja Batista de Natal. Obrigado, Miria. Deus tem nos abençoado. E no domingo passado, quando o pastor Ezequiel esteve aqui, vieram à frente vários irmãos que disseram que querem ser batizados. Não sei quantos têm aqui, que estavam aqui. Se os irmãos que estiverem aqui, puderem vir à frente. A partir do domingo que vem, não sei quem é uma escola da escola bíblica dominical, mas o irmão Ivaristo, já conversei com ele, ele se dispõe de como ele é o professor da classe dos catecundos, sempre foi, e a partir do domingo, ele vai deixar a classe com a irmã Benedita. E a irmã Benedita, se precisar, eu sei que de vez em quando ele vai ter algum problema na foto, a irmã Benedita, se precisar, eu e o irmão Milt, já nos colocamos à disposição, quando a irmã não puder, só passar a lição para a gente que a gente estará lá, não se precipita a irmã Benedita, a irmã Ivaristo, que é meio difícil, mas tentando estar com os alunos. Então, a nossa classe não quer se separar, vai ter que ficar junto, ajudando-nos que vão se batizar, inclusive, aconteceram muito com o que eles já sabem, então eles vão ter várias coisas. Toda a missão que vai ter passado, como os alunos se querem ouvir também? É que eu tinha combinado isso com a irmã Ivaristo, mas... Só mais nas conversões, depois na classe, tudo bem, não sei? Sem problema. Então, isso demonstra que a irmã Benedita, e o irmão Ivaristo, são ótimos professores, porque os alunos não querem perder a liderança deles, então, mas mesmo assim, nós estamos na disposição, né irmão? Então, Então, os irmãos podem contar conosco, e nós estamos preocupados, porque nós queremos, mesmo sem termos o pastor agora, nós, a igreja poderá fazer batido, nós daremos um pastor, para estarmos batizando, aquelas pessoas que disseram, que querem o batido. E o irmão Ivaristo preocupado, e eu também preocupado, quando ele veio falar comigo, eu falei, eu também preciso falar com o irmão, e nós vimos que Deus está agindo. Então, por isso que eu disse que, a igreja, está, sendo abençoada. Então, aqueles irmãos, que ainda não estão na classe do irmão Ivaristo, que é o irmão Benedita, que vieram aqui à frente, no domingo, no domingo que vem, nos procurem aqui, eu, irmão Ivaristo e uma Benedita, que nós estaremos encaminhando os irmãos, para a classe de Catecum. Então, a classe vai ficar mais bonita ainda. Então, está bonita, eu passo lá todo domingo, e dou uma olhada, a classe dele está bonita, que vai ficar melhor ainda, não para a honra e glória dele nossa, mas para a honra e glória do nosso Deus. Eu agradeço aos irmãos que vieram hoje, com esse culto, nós estamos finalizando o nosso mês do aniversário, convido os irmãos para se colocar em pé, que o irmão Ivaristo vai estar orando, e agradecendo por tudo que nós pudermos presenciar e fazer nesses dias, nesse mês, nesse culto que nós realizamos. o irmão Ivaristo, o irmão Ivaristo está dizendo que tem cantina, então, após o culto, os irmãos desçam para a cantina, que estará auxiliando as mensageiras no seu acampamento. muito obrigado, Deus abençoe, até o próximo domingo, o pastor Danilo, vai em paz, mas vai levando o pastor até a saída da cidade, e os irmãos estejam orando pela nossa igreja, porque Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Senhor, nós que somos agradecidos, por tudo o que aconteceu no teu santuário nesta noite, as bênçãos que nós temos recebido, Senhor, por participar deste culto, e nós adorarmos a ti, na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos, porque foi tratado, Senhor, tudo aquilo que diz respeito ao teu reino, principalmente as pessoas que se preparam, a Deus, para servir melhor. Te agradecemos pela mensagem que ouvimos, que os nossos corações estejam envoltados, para fazer somente a vontade do Senhor Jesus, e que Ele seja o nosso reino, e que nós sejamos os seus frutos. Nós te pedimos que nos abençoe durante esta semana, e que nos nossos trabalhos, nós estamos lá em testemunho, acerca de Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Senhor. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos, não porque nós merecemos, mas porque te pedimos, em nome santo, do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador e Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar, com uma oração silenciosa, nós estamos despedidos. Amém. 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 Amém.